Hoje nasceu para nós o Salvador Que é Cristo, o Senhor Olá, que alegria estar aqui com você em mais um dia E nesse dia tão especial, chegou o dia, é o nono dia da nossa novena do Natal Aqui no canal do Youtube do Pocket Terce Eu sou a Rafaela Bessa e é uma alegria, eu reforço mais uma vez, falar com você E quem está comigo? Padre Aurélio, daqui de Goiânia, para você que nos acompanha de diversos lugares Através desse aplicativo abençoado Pocket Terce É Natal, está chegando! Ei, chegando com essa alegria E se você também está chegando aqui agora pela primeira vez Nós queremos acolher você Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda E você que está acompanhando conosco desde o início Que felicidade a sua persistência Que felicidade a sua constância aqui conosco E ainda é tempo, compartilhe esta novena, este nono dia Porque todas as outras novenas, todos os outros dias também estão salvos Então se a pessoa ver hoje, ela acompanha depois e será uma alegria Quero reforçar também que a novena nós acompanhamos aqui Do aplicativo do Pocket Terce É só você baixá-lo gratuitamente Tem para todas as versões iOS, Android Super simples Se você tiver algum desafio, pode pedir ajuda para alguém da sua família Que você vai conseguir ter esse momentinho aí com você E quando nós pedirmos para ler e acompanhar Não só leia Professe, fale Né, padre? Esteja junto conosco aqui neste último dia de muita alegria Por quê? Porque hoje é o dia da noite feliz Amanhã é Natal Chegamos ao fim da nossa preparação É o momento da celebração A Virgem, ela dará à luz o Filho de Deus E lhe porá o nome de Jesus Hoje é um dia de ação de graças Porque celebramos nesta noite o maior mistério da nossa fé Que é o fato de o Filho Unigênito de Deus Todo-Poderoso e Eterno Terá assumido a nossa natureza humana E se feito um de nós Hoje celebramos o centro da história Deus em meio de nós Dando-nos alegria e paz com a sua presença e o seu amor Nesta noite santa Quando os anjos cantam a fidelidade do Senhor que nasceu em Belém Que esse canto que ecoa na história encha de alegria e paz O coração de cada um de vocês Cada um de nós Que aqui estamos, especialmente nossa família Nesta noite sinta a presença de Deus em nosso meio Ai, é tão legal ouvir isso É tão maravilhoso sentir esta presença E durante todos os dias Até hoje, esse nono dia Nós fomos estimulados e motivados a montar o nosso presépio E hoje é muito especial Por que, gente? Porque a motivação que vai nos estimular hoje aqui É colocar o menino Deus no presépio E o Padre vai nos estimular também A fazer uma oração e refletir sobre esse momento Jesus cumpre a sua promessa Ele chega A manjedoura não está vazia O Eterno entra no tempo O Filho se encarna Se torna ser humano sem deixar de ser Deus Maravilha Obrigado, Senhor Obrigado Obrigado por essa graça, Senhor Louvado seja, Jesus Porque a nossa vida Deve ser esse preparar para te receber, Senhor E agora ela te recebe Obrigado por essa novena Pelos frutos dessa novena Por cada um que rezou conosco Menino Deus Menino Jesus Infante Jesus Obrigado Seja o centro Seja o rei Louvado seja Pela sua presença de amor Pela sua presença de fidelidade Obrigado por esse Natal Diferente de tantos e tantos outros Que passamos Senhor, longe da sua presença Talvez Não sei Mas agora O Senhor reina O Senhor impera Obrigado pela sua presença de amor Dentro de nós Na vida Na história De cada um de nós Amém Amém Que alegria Olhem o nosso presépio Ele está completo Ele chegou Olha, Padre O menino Jesus Já está conosco E agora Nesse momento O Padre vai fazer conosco A nossa oração inicial Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Maria Virgem grávida Mulher de Deus Virgem do sim fecundo Tu que fecundaste Ao verbo de Deus E o levaste Em teu seio Durante nove meses Sentindo-o palpitar E crescer Dentro de ti Experimentando Sua presença E sendo transformada Por ele Nestes dias Que antecedem O nascimento Do teu filho Nós queremos Acompanhar-te Queremos estar contigo Para aprender De ti A levar Deus No coração E deixar-nos Transformar Por sua presença Maria Virgem grávida Te pedimos Que ao acompanhar-te Sejas tu Quem interceda Por cada um De nós Para que possamos Celebrar o Natal Cheios da presença Do teu filho Em nossa vida Maria Virgem mãe Mulher da espera Confiada Pede por nós Para que neste Natal Todos possamos Ficar mais perto Do seu filho E assim Sermos capazes De recomeçar De perdoar E ser perdoados De voltar a amar E ser curados Interiormente Para celebrar E viver A vida de Deus Em nós Maria Virgem do sim E da realização Virgem mãe Do silêncio Eloquente Ajuda-nos A celebrar Este Natal Tendo seu filho Como centro De nossa vida Maria Pede por nós Agora E sempre Que assim Seja E cheios Do Espírito Santo Nesse último Dia da novena Convido você A ficar em pé Escutar a palavra De Deus Que é direção Para cada um De nós O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Proclamação Do evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naqueles tempos Apareceu um decreto De César Augusto Ordenando o recenseamento De toda a terra Este recenseamento Foi feito Antes do governo De Quirino Na Síria Todos Iam alistar-se Cada um Na sua cidade Também José Subiu da Galiléia Da cidade De Nazaré A Judéia A cidade de Davi Chamada Belém Porque era da casa E família de Davi Para se alistar Com a sua esposa Maria Que estava grávida Estando eles ali Completaram-se Os dias dela E deu à luz Seu filho primogênito E envolvendo-o Em faixas Reclinou-o Num presépio Porque não havia Lugar para eles Na hospedaria Havia nos arredores Uns pastores Que vigiavam E guardavam Seu rebanho Nos campos Durante as vigílias Da noite Um anjo do Senhor Apareceu-lhes E a glória do Senhor Refugiu ao redor deles E tiveram Grande temor O anjo Disse-lhes Não temais Eis que vos envio Uma boa nova Que será alegria Para todo o povo Hoje vos nasceu Na cidade de Davi Um salvador Que é o Cristo Senhor Isto Vos servirá De sinal Achareis Um recém-nascido Envolto em faixas E posto Numa manjedoura E subitamente Ao anjo Se juntou Uma multidão Do exército celeste E louvava a Deus E dizia Glória a Deus O mais alto dos céus E na terra Paz aos homens Objetos da benevolência divina Depois que os anjos Os deixaram E voltaram para o céu Falaram os pastores Uns com os outros Vamos até Belém E vejamos O que se realizou E o que o Senhor Nos manifestou Foram com grande pressa E acharam Maria e José E o menino Deitado na manjedoura Vendo Contaram O que se lhes havia dito A respeito deste menino Todos os que o ouviam Admiravam-se das coisas Que lhes contavam Os pastores Maria conservava Todas essas palavras Meditando-as No seu coração Voltaram os pastores Glorificando e louvando A Deus Por tudo que tinham Ouvido E visto Que estava de acordo Que estava de acordo Com o que lhes fora dito Palavra da salvação Glória a vós Senhor Sentemos então brevemente Para a nossa reflexão Dessa palavra Fique imaginando Irmã A alegria desses pastores Viram anjos Entoando esse louvor Maravilhoso a Deus Depois Chegando lá Encontram São José A Virgem Maria E o menino Jesus Envolta em faixas Que alegria Que privilégio Pessoas simples São alcançadas Pela graça de Deus E assim correspondem De forma bela Como esses pastores Que acabamos de escutar Aqui Nesse evangelho Olha só Nesse nono E último dia Dessa novena Eu pergunto Para você Você que foi fiel Você caminhou Conosco Qual presente Você dará Para o menino Jesus O que o menino Jesus Quer receber De mim De você Neste Natal Não no Natal No ano que vem Mas desse ano O que ele quer Receber de nós Eu penso Que mesmo Na nossa pequenez Poderemos Presentear Jesus Com a nossa vida Com a nossa fidelidade O que ele quer De nós E com essa pergunta Vamos viver A nossa contemplação Que você pode acompanhar Daí do seu aplicativo Senhor É hoje A noite feliz Hoje Todos estamos contentes Há muito movimento Há muito movimento Muitos preparativos Há ambiente de festa Tantos que creem em ti Quantos que não creem Hoje celebram o Natal Em algumas casas Nascerás E em outras Haverá apenas Árvores com luzes Mas igualmente Hoje é o dia É o dia por excelência Que tu nos deixe a vida Vindo viver Nossa vida Obrigado Senhor Oremos Senhor Hoje A liturgia Nos apresenta O canto de Zacarias Onde quer manifestar O que é teu O amor Nos quer mostrar Como E de que maneira Tu atuas Tu cumpres O que prometes E tudo faz Por amor Para ti Não conta Nossa infidelidade Mas que tu Continuas Nos amando E sendo fiel Mesmo Sem ser amado Senhor Nesta noite Santa Quando celebraremos O Natal Pedimos-te Que nos ajudes A valorizar O que é ter fé Em ti Que nesta noite Cada um de nós Possa renovar Sua fé E que não nos cansemos De te agradecer Porque és um Deus Formidável E excepcional Único Cheio de amor E ternura Alguém que faz Até o impossível Para demonstrar O quanto nos ama Senhor Renova-nos Em teu amor Enche-nos De alegria E gozo Como tua Mãe Santíssima E que o canto Dos anjos Inunde Os nossos corações E nos faça Experimentar Tua paz E alegria Senhor Que nesta noite Possamos sentir A alegria Do céu Que assim Seja Maravilha Natal É menino Jesus presente Renovando a nossa vida inteira Nosso convívio familiar Presentemos O Senhor E todos os dias Da novena Nós tivemos Uma atitude concreta Foi um convite Um estímulo Para nós Tornarmos a ação Aquilo que a gente Viveu Aqui na novena E hoje Não seria diferente No último dia Da novena A atitude concreta É chamar Aquela pessoa Com quem você Brigou Desentendeu-se Ou com quem você Tem algum conflito Para lhe desejar Feliz Natal Ao fazer isso Que o amor Seja maior Que tudo O que foi Vivido Que hoje Seja dia De alegria E paz Portanto Feliz Natal Feliz Natal Deus abençoe Sua família Sua casa Amém A do Senhor também Entendo que um Feliz Natal É um Santo Natal Centrado No Menino Deus E não no consumismo Papai Noel E tantas outras coisas Santo Natal Para você Santo Natal Para você E agora Vamos para a nossa Oração final Oração final Nesse nono E último dia De nossa novena Menino Jesus O Deus vive Verdadeiro O Todo Poderoso E Eterno Que assumiu Nossa natureza Para se fazer Um de nós Que quiseste Compartilhar Nossa vida Para nos redimir Tu que quiseste Experimentar O calor De um abraço A ternura De um beijo De uma mãe Os braços Fortes De um pai Que quiseste Ser cuidado Por uma mãe Não há Deus Igual a ti Que se empenhe Em estar junto De nós Tu és o Emmanuel O Deus conosco Que nasceste Para dar a vida Conceda-nos Que nessa noite Santa Cada família Sinta tua paz E tua alegria Que sintamos O gozo Que sentiram Os pastores Que cada um Tenha a paz De tua mãe Que todos Experimentemos O gozo Do céu Que se sentiu Na terra Que nessa noite Santa Tu menino Jesus No dia De teu aniversário Nos dê a tua bênção E fique para sempre Em nossa casa Hoje e sempre Encha-nos De bênçãos Que assim seja Obrigado Irmã Louvado Seja Deus Por essa novena Louvado Seja Deus Eu agradeço Também Padre Agradeço Todos Que nos Acompanharam E ao Pocket Terço Por ter nos Oportunizado Esse momento Tão rico E importante Na nossa vida Não é Padre Obrigado Obrigado De verdade Uma experiência Nova Para mim Todos nós Crescendo juntos Vamos desejar Feliz Natal Um Dois Três Feliz Natal Maravilha O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Desça sobre nós Nesse dia Tão especial A bênção De Deus Todo poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Xalão Povo de Deus Santo Natal Para vocês Santo Natal Para vocês Tchau Foi lindo Hoje Nasceu Para nós O Salvador Que é Cristo O Senhor Hoje Que nasceu Para nós O Salvador Que é Cristo O Senhor O Senhor O Senhor Amém Um Amém Amém Dê a